Nesse vídeo eu quero te mostrar como você pode ter acesso a vários fornecedores incríveis para a sua loja ou para o seu uso pessoal. Fornecedores que são confiáveis e que vendem peças com preços competitivos que você consegue se destacar no mercado, ou seja, qual for o seu estilo. Desde peças mais simples até peças de qualidades premium e principalmente que te ajudem a construir a sua loja de sucesso. Então se você já tem o sonho de abrir sua loja de roupas ou já tem uma loja, vai ter muito mais praticidade de encontrar novos fornecedores. Muito mais variedade de peças e vai economizar tempo e dinheiro, principalmente com viagens até grandes polos. Porque você vai poder comprar tudo online, isso mesmo, não precisa nem sair de casa. Ou se caso queira ir pessoalmente, porque gosta de olhar as peças, vai poder fazer isso de forma muito mais acessiva. O meu intuito aqui é que você tenha os melhores fornecedores para a sua loja ou para o seu uso pessoal. Porque toda loja que vende produtos bons tem acesso a bons fornecedores. Isso mesmo, é totalmente possível para você também. Ao longo do tempo eu fui conhecendo e selecionando esses fornecedores. E hoje, em dia, eu já ajudo muitos empreendedores e empreendedoras a comprarem peças melhores para as suas lojas. Através da minha seleção. Então, preste bastante atenção. O que eu vou te falar pode vir a ser muito interessante. Na minha seleção de fornecedores, eu tenho uma variedade muito grande. Vestidos jeans, saia jeans, blusinhas românticas, modelos para congressos, vestidos ladylike, salopetes, blusais, midis, efazês, conjuntos, saia plençadas, vestidos longos, jardineiras, blusas e muito mais. É realmente uma variedade muito grande. E assim, só para te contextualizar, eu vou te mostrar o porquê que eu estou aqui para te ajudar. Eu vou te contar rapidinho quem eu sou. Eu sou a Neyna, a criadora da lista Rosalinda Fornecedores. Tenho 42 anos de idade. Sou casada, tenho um filho e sou cristã. Amo fazer serviços sociais, falar do amor de Jesus e falar para as pessoas o quanto é importante a salvação da nossa alma. No dia 6 de junho de 2023, eu parei para pensar que milhares de pessoas estão em busca de fornecedores de qualidade de confiança, querem abrir a sua loja, querem expandir seus negócios, mas não sabem nem como e nem onde encontrar. Então, eu decidi fazer uma lista com os melhores fornecedores de confiança e comecei a pesquisar por novos fornecedores também. Cada fornecedor que eu selecionei, peguei o número e depois entrei em contato novamente pelo WhatsApp para avaliar o atendimento online. Essa lista, ela possui um pouco mais de 230 fornecedores. Eu organizei todos eles em uma lista totalmente clicável, contendo botões do Instagram, o que facilita bastante na hora de você entrar em contato. Inclusive, uma dúvida muito comum que eu recebo, né, que me fazem. Nina, preciso de CNPJ para comprar dos fornecedores da lista? E a resposta é não. A maioria dos fornecedores não existe CNPJ. Então, você pode comprar sim, só com o seu CPF, tá? É um ou outro apenas, ali que existe CNPJ, pois lá no meu Instagram, eu posto todos os dias as atualizações, inspirações, lançamentos e coleções dos fornecedores, para que você possa encontrar ele na lista. Basta você tirar um print e me mandar, que te ajuda a encontrar, caso você goste da peça. Ao adquirir a lista da Rosalinda Fornecedores, eu vou estar liberando para você quatro bônus. Ah, Nina, mas tá, quanto que custa tudo isso? E olha, para ser bem sincera para você, quando eu criei essa lista, eu pensei em cobrar um real por cada fornecedor. Até porque eu gastei muito tempo, mais do que isso, né? Para poder realmente encontrar fornecedores e organizar tudo dentro de uma lista como essa, hoje. Mas eu tinha 230 fornecedores e cobrar esse valor era justo, mas inviável. E como o meu propósito é ajudar o maior número de pessoas possível, eu não vou te cobrar 230 reais pela lista. Longe disso. Hoje, o seu investimento para ter acesso à lista da Rosalinda Fornecedores é apenas 12 vezes de 8 reais e 82 centavos. Ou um pagamento único de 87,99 reais à vista. O seu acesso à lista é vitalício, tá? E todas as atualizações futuras você vai receber sem custo adicional. E você também não tem nada a perder, tá? Se dentro de sete dias você achar que a lista não era o que você esperava, basta entrar em contato comigo e eu devolvo 100% do seu investimento. Sem burocracia, simples assim. Mas eu tenho certeza da qualidade dessa seleção de fornecedores e o carinho com que ela foi produzida. Tudo o que você tem que fazer para poder garantir o seu acesso é clicar no botão abaixo aqui agora mesmo. E em seguida você vai ser transferida para uma plataforma de pagamentos que é 100% segura, tá? É a plataforma da Quifai. Depois disso, basta preencher ali os seus dados normal e finalizar a sua compra. Fazendo isso, em menos de 5 minutos você vai receber um e-mail de confirmação. E em seguida, uma mensagem no seu WhatsApp com o seu acesso. E você terá o suporte que você precisa comigo para poder conseguir acessar essa lista. Clica no botão abaixo e tenha acesso agora mesmo a os melhores fornecedores para a sua loja ou para o seu uso pessoal. Sim, princesas. Eu ia esquecendo de falar para você que eu também criei um grupo de suporte, tá certo? Onde todas as pessoas que adquirem a lista da Rosalinda Fornecedores, eu vou estar adicionando nesse grupo. Onde terá um acompanhamento caso a pessoa tenha dificuldade de encontrar o fornecedor na lista, tá certo? O grupo, hoje, já são mais de 47 pessoas que estão dentro do grupo. O total de pessoas que já adquiriram a lista, já são mais de 100, tá certo? Então, se você diz assim, Nena, eu quero adquirir a sua lista porque nós sabemos que hoje em dia está muito difícil trabalhar com a internet. Porque, principalmente no Instagram, tem muitos perfis fake, né? E, muitas das vezes, a pessoa compra confiando que vai receber a sua mercadoria. E, quando você vai ver aquele perfil que você comprou com aquele fornecedor, são golpistas, né? Eu mesmo atendi aqui no meu WhatsApp algumas pessoas, né? Eu costumo falar muito da Selma, porque a Selma, ela é um exemplo, né? Ela me encontrou através do canal do YouTube e ela falou que caiu em dois golpes. Um em seguida do outro. Então, gente, por isso a importância de você ter uma lista de fornecedores confiáveis, tá certo? Todos os fornecedores que estão dentro da minha lista foram todos selecionados por mim, tá certo? São todos de confiança. Os fornecedores são de São Paulo, de Goiânia. Tem alguns de Fortaleza e Santa Cruz, tá certo? Então, eu vejo você do outro lado. Beijos. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.